Bom, então, na minha trajetória, digamos, pedagógica, eu vou centrar aqui um pouco no meu tema mais universidade, só por brevidade, porque são muitos professores que eu tive no ensino médio, no ensino fundamental, que também, por vários aspectos, foram importantes na minha formação moral, de comportamento e etc. E tem seu valor, mas é um outro vídeo. Eu vou aqui ressaltar alguns momentos na minha universidade onde a minha capacidade de pensamento crítico teve um marco fundamental. E se não fossem essas experiências, eu dificilmente teria, o que eu, muito felizmente, hoje acho que tenho como um aspecto importante na minha trajetória de estudo do Ayurveda, que é a capacidade de uma formulação de um pensamento crítico em relação ao mundo do Ayurveda. Então, quando eu entrei na minha faculdade de Ciências Econômicas, bacharelado de Economia na UFRJ, lá em 2000, meio que a primeira sessão que eu entrei, eu não sabia qual era a minha turma, porque eu, tipo, ah, vou, eu cheguei lá e etc. E aí eu tinha uma aula de Macroeconomia e outra de uma História Econômica. Eu falei, eu vou andar de História, né? Eu vou ficar no chatura da Macroeconomia. Se eu posso escolher, eu vou andar de História Econômica. Aí encontrei, digamos, a minha professora, que virou a minha orientadora, tanto da graduação quanto do mestrado, Valéria Davinho. Ela falava de Economia Ecológica, uns temas que tinham me levado a fazer Economia. E nesse lugar, uma das frases, assim, que eu achei muito importante, isso foi na primeira sessão que eu tive de aula oficial na UFRJ. Ela falou, a primeira coisa que você faz quando você pega um livro ou uma tese, né, ou uma dissertação, é você olhar a bibliografia. Você não lê o título, você não lê nada, você não lê o nome do autor. Você pega a bibliografia e você lê atentamente a bibliografia daquilo dali. Porque aquilo é o que importa. No sentido de que, se você não conseguir, digamos, estabelecer uma conexão com a bibliografia da pessoa, ou aquilo está muito fora da tua área de conhecimento, ou aquilo dali é um lixo. No sentido de que você, enquanto pesquisador de um tema, você começa a saber quem publica o quê, de não sei o quê, etc. E tem alguns papers que são seminais, tem algumas teses que são seminais. E é meio que impossível da pessoa falar sobre aquele assunto se uma certa bibliografia básica, canônica, e aqui no sentido bom da palavra, não estiver respaldando aquela bodega ali. Isso não é um artigo acadêmico, isso não é uma linguagem acadêmica. Eu falei, nossa, eu até que nunca tinha lido, tipo, de referências bibliográficas de nada. Achava aquilo dali um nada, etc. Então, esse foi o primeiro marco, que é você começar a saber que existe um contexto do conhecimento. E você sempre tem que estar sabendo quem aquela pessoa, de alguma forma, leu, quem, de alguma forma, aquela pessoa está reproduzindo. Porque o conhecimento acadêmico é um conhecimento 90% reprodução, 10% contribuição. Isso não é uma tese de doutorado, mas vai lá. Ainda assim, se for uma tese de doutorado, isso muda para 15%, talvez 20%. Mas, assim, a própria estrutura da linguagem acadêmica é essa regra. Não tem como fugir. Ela é um conhecimento canônico. Então, a Valéria da Vinha, bons salvos, foi uma das professoras que abriu a ideia. Porque ela falava de historiografia econômica e toda uma coisa que a gente achava do Visconde de Mauá, tendo feito a industrialização no Brasil, pelo segundo, tinha vários temas muito interessantes. E isso foi, digamos, o meu rompimento com a ideia de ensino de apostila da educação média. Isso é um dos motivos por que a gente é tão contra a ideia de apostila no Ashwini, etc. Porque a nossa proposta é a ideia de um conhecimento esclarecido, crítico, reflexivo, e a apostila só engessa você dentro de um molde que você acha que é verdade. Você é ensinado que aquilo é verdade, que você só precisa daquilo, etc. Bom, tive um outro professor, que é um professor, assim, bastante, digamos, inteligente, mas também dentro da ortodoxia. Ele foi o único professor da Faculdade de Economia dos que eu estudei, que era um economista ortodoxo, que pra mim é meio que um xingamento. E que eu falava, esse cara é bom, vale a pena discutir com ele, que era o Fianni, etc. E com o Fianni eu aprendi a seguinte lição. Não importa o que você está defendendo, você tem que saber tão bem o que o outro está defendendo, as bases do que o outro está defendendo, quanto as suas. Você não pode ser um marxista e só saber os princípios do marxismo. Você tem que ser um liberal, um marxista, e sabe tão bem a doutrina liberal quanto você sabe a marxista e vice-versa. Senão você é um bosta. No sentido de que você se torna um arrogante, um pedante do seu próprio campo de conhecimento, e você, digamos assim, não consegue nem validar o princípio epistemológico do outro, porque você já xingou por uma burrice, digamos, intelectual, que o princípio axiomológico dele, ou axioma dele, não presta, só porque você não gosta dele. Ele fala, não faça isso. E o legal dele é que ele era, entre aspas, um ortodoxo competente, e eu aprendi, digamos, a importância de, independente do que você acredita, você tem que estudar os termos dos outros. Tem um cara que tem um vídeo que a gente fez do Caos e o Cosmos, que se chamou Radiv Malhotra. E aí ele tem um livro chamado Be Indifference, que a gente reproduz nesse Caos e o Cosmos, essa playlist. E aí ele fala assim, aprender a discutir com os outros dentro do campo semântico epistemológico do outro, que tem um pouco a ver com o que a gente conversou na sessão de hoje sobre vaide. Pessoal do YouTube, isso daqui é, digamos, um bate-papo hora extra do capítulo 1. Essas nossas sessões viajando. Se vocês quiserem participar dos nossos cursos, tem as informações aí na descrição e etc. Bom, então passado isso, esse foi um outro professor que me marcou bem no início da faculdade. Eu tive um outro professor que eu fiz com ele a matéria de metodologia da ciência. E era um dos poucos professores, eu considero esses como todos, um dos poucos professores, que estavam ali muito mais pelo, digamos assim, pela contribuição à humanidade do que, digamos, pelo prestígio acadêmico per se. Essas pessoas, elas de fato se dedicavam a... Não estou dizendo que não tinham outros dentro da UFRJ, mas os que... Porque nas faculdades você não tem aula com todos os professores da faculdade, isso é meio que um processo andouro. Esse professor, o Jacques, ele... Eu aprendi com ele Thomas Kuhn, Karl Popper, Lakatos, aprendi toda a filosofia da ciência, epistemologia da ciência, e eu falei, nossa, gente, isso daqui é muito legal. Isso daqui dá muito pano para a manga. E o que era legal dele é que ele fazia um esforço, a meu ver, bem sucedido, de não querer incutar em ninguém o conjunto de crença deles. Ele fazia um esforço muito grande de falar, gente, vocês têm que saber o que vocês acreditam, mas antes de vocês saberem o que vocês acreditam, vocês têm que saber por que vocês acreditam no que você acredita. Eu falava, nossa, isso daqui foi muito bom, cara. Saber por que eu acredito no que eu acredito. É claro que do ponto de vista da fé, tem aspectos que você simplesmente acredita no negócio. Mas você saber justificar epistemologicamente o que você acredita é um grande ganho do ponto de vista de uma discussão esclarecida, de um pensamento crítico, válido. Onde você vai discutir com o economista liberal, com o economista marxista, com o economista institucionalista, com o economista... Não importa o que você seja. Mas você sabe muito bem qual é o conjunto de valores de dogmas, de acionomas, etc., que você acredita. E por que você acredita neles? E não só que você acredita neles. Com o Fiane eu tinha aprendido que eu tinha que saber o que cada um acredita, como cada um acredita, mas não por que cada um acreditava daquilo. Era uma segunda derivada na ordem do... Eu estou falando em economês, né, gente? Sorry. Está lá no túnel do tempo. Era um aspecto mais profundo daquele conhecimento que eu já tinha começado lá no módulo básico, no ciclo fundamental. Tive uma outra professora de direito que, por mais que, digamos, não fosse uma área muito afim do que a gente estava acostumando a estudar, etc., e tal, foi uma professora que me ajudou a ter uma perspectiva mais ampla do treco que eu estudava. Então, a gente, quando estuda economia, etc., e tal, meio que acha que é com os números, etc., é tudo de importante, etc., e tal. E, antes dessa professora, eu deixei o Moreno para o final, que é um outro professor, aprender a respeitar, tipo, as ciências irmãs colaterais que estão do lado foi um desdobramento importante dessa vivência do introdução ao direito e etc., e tal. Eu tive também uma professora de ciências sociais, a Leonardo, que me ajudou a atravessar a barreira da crença de que as instituições políticas estavam ali, digamos assim, para o bem comum. Elas, digamos, elas existiam porque existe poder, gente. Lamento. O poder é uma questão fundamental na existência. Então, a Leonardo foi uma introdução às ciências sociais, que também foi uma matéria importante na minha, nessa, digamos, jornada do Murchete. Era o nome Murchete, era o nome italiano. E teve um professor que eu te diria que foi o mais marcante em arrebentar o molde, né? Arrebentar o gesso do processo de economia. Ele se chamava Murillo, já não lembro mais o sobrenome dele. Mas ele era um professor proibidão, heterodoxo, meio que jogado na limbo do Instituto de Educação. Ele não era, digamos, aceito dentro do Instituto de Economia. E uma vez ele falou para mim uma frase que eu nunca esqueci, que ele falou assim, olha, não importa exatamente se você é um coelho. Diante de um lobo, importa saber se tem um leão atrás de você ou não. No caso, o coelho, o lebre. O que significa isso assim? O teu processo da busca do teu orientador é um alimento central na tua vida acadêmica. Você pode ser um grande gênio, mas se você não tiver um leão para, digamos assim, te ajudar a encarar um lobo na tua frente, em algum momento vai sempre aparecer uma pessoa para te devorar do ponto de vista acadêmico. Sempre vai ter uma pessoa mais estudada, você que vai te dar uma surra. Aí o que você faz? Você chega para o teu orientador e fala, uiê, 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 uma surra e tal, dá uma tiquinha para ele e ele fala, calma, meu filho. Eu sei o que ele está falando, etc e tal. Então, dentro desse contexto, é claro que eu estudei o institucionalismo do Veblen e do ponto de vista, assim, da minha visão de mundo econômico, o que é economia, etc e tal. Ele teve um impacto maior na minha estruturação. A minha monografia na UFRJ foi o consumo consciente como estratégia de liderança de negócios das grandes empresas no mercado acionista. Basicamente, eu fui estudar por que as empresas, tipo a Ambev, etc e tal, estavam defendendo um treco chamado esquisito consumo consciente, que era algo do tipo assim, não consuma não, porque se você não consumir o planeta vai ficar melhor. Eu falei, que porra é essa? Como é que isso conta, fecha? Não fecha, conta. Com tudo que eu estudei na faculdade, você não fechava. E aí, basicamente, com essa matéria que eu fiz com o Murilo, a resposta era mais ou menos o seguinte. As empresas, elas não veem, basicamente, o quanto de lucro a empresa dá. Elas veem, atualmente, o quanto que a empresa vale no mercado. E se as pessoas comprarem mais a sua ação, porque te acham bonita, porque você está falando para não comprar, do que ela vender muito, e a empresa te acha suja, porque você está usando, como é que é o nome disso, mão escrava na Tailândia, não é exatamente a lucratividade que dá o papel fundamental de valor de mercado da empresa. É o goodwill dela, é a ação, do quanto que as pessoas admiram aquele fenômeno da Nike, independente se a Tailândia está fazendo tênis ou não. Existe um encantamento, a gente poderia usar na nossa terminologia mais ayurvédica, o quanto que as pessoas se encantam por uma marca é fundamental para você saber quanto que as pessoas estão dispostas a investir na bolsa, naquela ação. Bom, mas o ponto todo é o seguinte, esse conjunto, teve uma outra pessoa, que foi o Heuber, ou o Heuber, que eu fiz a, da educação, educação da libertação, e etc, e tal, do Paulo Freire, e etc, mas esse não era dentro da economia. E o Heuber, ou o Heuber, ele era um cara que falava o seguinte, eu não quero prova, eu não quero trabalho final, eu quero que vocês me apresentem algo válido na vida de vocês, ok? O trabalho de vocês é me convencer que essa matéria fez diferença na vida de vocês. A nota de vocês vai depender disso. Então, esse era, digamos, o heterodoxo da faculdade de educação. Era bem esgoçada, que eu tinha lá com o Murilo, era um portal kármico, que tinha ali. Mas, isso leva ao tema, que eu, digamos assim, queria ter falado, talvez a câmera cabe antes, que é a palavra Dakshiná. A palavra Dakshiná, ela é traduzida como retribuição monetária, muitas vezes, ou pagamento, ok? Mas, do ponto de vista da cultura védica, que é o tema que a gente está conversando hoje, a ideia original era mais ou menos o seguinte, quando o Guru sentia que o discípulo, ele estava suficientemente formado, ele abria ao discípulo a oportunidade de vivenciar de uma maneira formal a gratidão dele. Para tanto. O Guru escolhia algum tipo de atividade, naquele tempo não era exatamente remuneração, que ele sabia que no processo de cumprir aquilo, o discípulo, além de ficar grato, ele ainda ia ficar mais bem formado, porque ele usava, digamos, o combustível da gratidão que já estava dentro da pessoa, para injetar um software através daquele combustível da gratidão, aonde ao entregar aquele Dakshiná, a pessoa se tornava, além de mais, digamos assim, oficialmente grata, ela também, digamos, recebia uma prova, entre aspas, de fogo, e ao realizar essa prova de fogo, ele percebia a seguinte lição do Guru, o Guru nunca está aqui para se beneficiar diretamente de você, o Guru está aqui porque ele acredita na possibilidade de contribuir com o seu caminho, ele não precisa nada em troca material da tua dedicação, ele precisa que você seja uma pessoa dhármica, ele precisa que você seja uma pessoa íntegra, isso é a única remuneração que um Guru, digamos assim, do ponto de vista mais védico, mais ancestral, precisa, naquele tempo, os Gurus tinham a sua própria casa, tinham a sua própria plantação, as pessoas davam comida para eles, etc, não tinha que ser remunerado, a ideia é, no momento onde o pagamento abria-se, digamos assim, uma janela legalmente aceita, para esse aspecto aparecer, isso ainda assim era reinvestido, na ideia de, sim, perceba que ao cumprir isso, você sem saber, estar se tornando uma pessoa ainda mais íntegra, e ao você entregar isso para o seu mestre, você está percebendo o quanto que o seu mestre deseja a você que você seja uma pessoa íntegra, essa é a, a grande maravilha do conceito de Daksima, do ponto de vista, digamos assim, mais maravilhoso que esse tema, esse tema que tem, então é como se a gente, pegando esse tema da faculdade, o teu orientador, que digamos, te orientou durante a faculdade, ele olhasse e falasse, você já está pronto, você já está pronto, mas, para você receber o granimo de estar pronto, vou te passar uma tarefa de Hércules, que é uma tarefa de Hércules porque a pessoa conviveu contigo 15 anos, 20 anos, ela sabe que aquilo dali vai mexer nos teus botões, mas ao você atravessar aquele batismo de fogo, no final você está mais firme dentro do seu Dharma, e você está entendendo que a gente está aqui fundamentalmente para sustentar o Dharma, e nada mais, se a gente está atendendo como vai, se a gente está atendendo como de outros, se a gente está atendendo como que seja, vasto, não importa isso, a gente está só expressando diferentes facetas do Dharma, esse é, digamos assim, assinatura energética do Dakshinara, ok? Bom, ninguém esperava por esse final, né? Mas tudo bem, para o pessoal do YouTube, se não é Masterdex done, aguardamos vocês na próxima turma do ano.